O Paulo estava chamando a atenção para o fato mais importante essa semana na Câmara Municipal, que foi aquela audiência, aquela reunião pública, para discutir o tal do pacote da reforma urbanística. E esse debate, ele remete ao debate sobre a história da cidade. Nós, por exemplo, estamos aqui no local que hoje é conhecido como Esplanada do Castelo. Mas aqui era até 1920, é o Morro do Castelo. Aqui era a região para onde a cidade começou de fato, depois foi transferido do Morro Cara de Cão na Urca para cá, para o Morro do Castelo. Esse morro, ele desapareceu em 1920 com um discurso, com os pretextos muito semelhantes ao que a gente escuta hoje. Existia um argumento ambiental para retirar o Morro do Castelo daqui, que era para melhorar a circulação dos ares no centro da cidade, diminuindo as doenças e a temperatura. Não deviam ter deixado construir um monte de prédio em volta depois, né? Bom, esse foi um pretexto ambiental. A gente vive o tempo todo discutindo que moradores de favelas estão removidos para proteger o meio ambiente. Um discurso semelhante. Outro argumento importante para remover o Morro do Castelo, o mega evento. A comemoração do Centenário da Independência, em 1922. O Pereira Passos queria remover o Morro do Castelo desde o início do governo dele, em 1922. Mas precisou da força do mega evento da época, da comemoração do Centenário da Independência, para dizer que a cidade precisava ficar preparada para receber essa grande festa internacional, com exposição internacional, etc., para a comemoração do Centenário da Independência. Então nós estamos aqui falando 112 anos depois que o Pereira Passos assumiu a Prefeitura do Rio de Janeiro. 1902, né? 113 anos depois. Em 1902, o prefeito Pereira Passos assumiu a Prefeitura do Rio de Janeiro e iniciou, inaugurou essa lógica de que o poder público atua na cidade garantindo os interesses da especulação imobiliária e criando um modelo de cidade onde existe um núcleo rico com infraestrutura dedicado ao comércio, aos serviços e às moradias dos ricos e da classe média e uma periferia dedicada à industrialização e à moradia dos trabalhadores mais pobres. Esse projeto, o Pereira Passos começou a implementar em 1902. Em 1904, eu lhe ganhei de presente do povo do Rio de Janeiro a maior revolta popular da história dessa cidade, que foi a revolta da vacina. chamada de revolta da vacina porque a burguesia e a imprensa da época tentaram desqualificar o movimento, dizendo que era um movimento de ignorantes contra o advento da saúde pública trazido pelo Oswaldo Cruz. Mas, na verdade, a revolta da vacina era uma revolta, especialmente uma revolta contra a política do bota abaixo do Pereira Passos, como ficou conhecido na época, em que chegavam a ser removidas 800 famílias por semana do centro do Rio de Janeiro. Recebeu a vacina, mas tinha que subir no caminhão e se mudar para o subúrbio, se mudar principalmente para a região do Caju, no primeiro momento. Na época, o subúrbio era longe, né, do centro. Essa política, com momentos mais fortes, mais fracos, ela é a política que marca a história do Rio de Janeiro desde o início do século XX. Eu gosto de dizer que é a maldição do Pereira Passos. Aliás, eu acho que um dos primeiros atos que o pessoal tem que ter, se algum dia assumir a Prefeitura do Rio de Janeiro, é mudar o nome do Instituto Pereira Passos. O Instituto, que dá orientação política para o urbanismo da cidade, não pode homenagear o prefeito que inaugurou o apartheid social no Rio de Janeiro, que inaugurou esse processo que nós vemos sendo vivido até hoje. Mas bem, depois de sete anos, quase sete anos, implementando a ferro e fogo dessa política, batendo os próprios recordes do Pereira Passos e do Carlos Lacerda, o prefeito Eduardo Paes, depois de sete anos, estimulando a chamada gentrificação, que é a valorização dos lucros centrais da cidade, expulsão dos pobres para a periferia, valorizando a expansão da cidade para áreas sem infraestrutura, como as regiões da Zona Oeste. Depois de passar sete anos fazendo isso, o prefeito apresenta um pacote para a Câmara Municipal, que eles discursam dizendo que é como principal objetivo combater justamente a gentrificação e a expansão da cidade. duas políticas das quais eles mais estimularam, as quais eles mais estimularam nesses últimos sete anos. Agora, isso é só na aparência. E a gente, né, Paulo? A gente fez igual aquele personagem do House of Cards. O pessoal diz que o Cunha é pior que ele. Esqueci o nome do personagem. Tem uma cena que ele tem que fazer um pacote de educação, aí ele tranca os assessores numa sala, e fala assim, você só sai daqui quando o projeto estiver pronto. E aí a turma ficou uma semana sem tomar banho e tal. Nós, o gabinete do babá, o gabinete do palco. Ele fez quase isso, ele deixou de tomar em banho. Mas a turma mergulhou no pacote na última semana. A gente fez uma análise bastante detalhada do pacote que foi apresentado pela prefeitura. E a princípio, a nossa conclusão é a seguinte, a realidade é que a prefeitura está se adaptando para atender aos interesses da especulação imobiliária na nova situação de crise que a cidade começa a sentir os reflexos. Então, a política de investir na expansão, né, é, obrigado. Estava me dizendo o nome do personagem. É Frank Underwood, obrigado. É isso? É isso? Esse pacote, ele adapta a cidade a nova situação econômica, a política municipal, a nova situação econômica, permitindo que a especulação imobiliária com dificuldades de continuar investindo na expansão para a zona sem infraestrutura, a gente viu isso na entrevista do Carlos Carvalho, do dono Carvalho Rocha, quando ele fala das dificuldades, por exemplo, de vender os apartamentos da Ilha Pura. Talvez ele tenha que deixar os pobres morar lá mesmo, já que ele não está conseguindo vender os apartamentos para os ricos, né. Foi isso que ele disse. Bom, agora, qual é a lógica? É você estimular que a especulação imobiliária possa expulsar moradores que moram nos casarões antigos, nos casarões degradados do Rio de Janeiro. Tanto pessoas que moram porque ocuparam esses casarões abandonados ou porque pagam aluguéis baixos em função do abandono, vão ter o seu lar ameaçado por uma política de facilitar que os proprietários que sempre deixaram esses casarões abandonados agora possam revendê-los a empresários que terão uma série de benefícios para investir na nova utilização desses casarões. Então, é impressionante, parece que o George Orwell apresenta uma política para facilitar a remoção dos pobres, dos casarões, do núcleo rico da cidade e apresentam isso como uma maneira de combater a expulsão dos pobres do núcleo rico da cidade. Então, é uma mistura de Pereira Passos com Goebbels e com Frank Anderwood também. Obrigado aí pelo nome.